Foi por unanimidade. Dos 26 votos, nenhum foi contrário à admissibilidade da denúncia que pede a cassação do vereador Alexandre Nogueira. As únicas duas abstenções foram de Flávia Carvalho e Márcio Nobre, que teve o pedido contra ele arquivado minutos antes. O requerimento foi feito por este estudante de direito, de 21 anos. Fico muito feliz e contente que a Câmara acolheu esse pedido e considerou que o vereador é preso e que tenha possivelmente cometido crime, sim, ele infringe o decoro parlamentar e a dignidade do cargo. No requerimento, o estudante diz que Alexandre Nogueira admitiu ter comprado uma van em nome de Laranja para receber parte do dinheiro pago pela Prefeitura de Araguari no serviço do transporte escolar. Ele também destaca que o vereador está preso desde 25 de outubro, quando foi deflagrada a Operação O Poderoso Chefão, suspeito de desviar cerca de 7 milhões de reais em um ano dos contratos do transporte de Uberlândia. Alexandre Nogueira é réu por obstrução de justiça e, nesta semana, foi denunciado pelo Ministério Público por falsidade ideológica, fraude à licitação e é apontado como chefe de uma organização criminosa, formada por outras 15 pessoas, todas denunciadas. Após a aprovação pela Câmara da abertura do processo de cassação, o presidente da Casa fez um sorteio para definir os integrantes da comissão responsável pela apuração da denúncia. A lei estabelece que essa comissão deve ser formada por três parlamentares sorteados. Os primeiros nomes foram de Flávia Carvalho, Pastor Átila e Michele Bretas. Os três disseram que não queriam participar. Flávia alegou ser amiga de Alexandre, Michele, por ter sido eleita na mesma coligação dele, e Pastor Átila não tinha uma justificativa muito clara. Eu não serei, presidente, me declinem que é corrigir o viado, por favor. Eu não serei. Exatamente pelo fundamento de não ser jurista e de não entender absolutamente nada de direito, eu não serei exatamente, exatamente por exemplo. A mesa diretora acatou o pedido de impedimento das duas vereadoras, mas recusou o de Átila por falta de fundamentação. Na dúvida, o presidente decidiu consultar o plenário, que também manteve o entendimento. Nós temos o artigo 45 já manifestado no regime interno. O vereador tem o dever de cumprir a convocação e para os trabalhos da casa. Com o primeiro integrante definido, o sorteio continuou e caiu no colo da oposição, Tiago Fernandes e Silésio Miranda. Os integrantes se reuniram para definir a função de cada um. Silésio será o presidente, Tiago, o relator, e Pastor Átila, membro. O próximo passo agora é notificar formalmente o denunciado. O rito é definido por um decreto-lei de 1967. A comissão tem cinco dias para fazer a notificação e o denunciado terá dez dias para apresentar defesa. Após a defesa, a comissão terá cinco dias para elaborar um parecer, que deve ser votado em plenário. Se o plenário decidir pelo prosseguimento, a comissão deve elaborar um cronograma de diligências e audiências, garantindo a defesa do denunciado. Após a fase de instruções, o vereador terá cinco dias para tomar conhecimento da ação e, depois, a comissão elabora o parecer final. Com esse parecer, o presidente da Câmara convoca uma sessão de julgamento, onde o vereador terá duas horas para se defender. Para ser afastado do cargo, são necessários dois terços dos votos dos membros da Câmara, ou seja, 18 votos. Dentro de 90 dias, a comissão deve concluir todas as fases do processo. Pela lei, se isso não acontecer nesse prazo, o procedimento é arquivado. O desafio dos integrantes da comissão agora é correr contra o tempo, principalmente por causa das festas de fim de ano e do recesso parlamentar em janeiro. Nos próximos cinco dias, nós estaremos cumprindo o que diz a legislação, que é tomando conhecimento de todos os fatos e notificando, no caso, o acusado, dando ciência do que está acontecendo, para que ele possa ter o seu direito à ampla defesa garantida. Nós vamos cumprir o que diz o regimento, buscar cumprir os prazos, independente do recesso parlamentar, porque eu não vejo problema para essa comissão trabalhar em janeiro, se assim for preciso, e deixar todos os trabalhos prontos para o plenário. Entendemos que os prazos, todos eles, das verificações prévias, eles se findam no máximo, tomando por base o decurso de 15 dias, os 5 dias para a notificação, que pretendemos nem utilizar todo ele, já deliberamos isso em comissão, e depois os 10 para receber a defesa. Recebendo a defesa, tão logo recebemos a defesa, nós já iremos fazer, sim, o trabalho, para que possamos, ao que tudo indica, receber na forma da lei, fazer todas as verificações de acordo com o que determina o decreto federal, e tentar já elaborar, ou parecer, ainda no mês de dezembro, para esse recebimento e a consequente tramitação do processo nessa casa. Obrigado. 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 Obrigado.